Olá, como vai? Hoje eu estou no Hospital Gênesis de Cascavel, onde aconteceu o terceiro curso de endometriose intestinal, que reuniu médicos especialistas renomados de todo o país. Urologistas, coloproctologistas, ginecologistas, médicos radiologistas, que fazem diagnóstico por imagem, também participaram, todos contribuindo para o grande debate sobre endometriose intestinal, inclusive com cirurgias ao vivo. E você vai acompanhar os dois dias de curso de endometriose intestinal. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, Dr. Armando Melani, esteve presente nos dois dias de curso, atuando como moderador nos debates do evento científico. Falar sobre o curso de endometriose, realizado aqui em Cascavel, a terceira edição, é muito fácil, porque a clínica que sustenta esse curso tem uma experiência enorme. O Sagaia foi uma das primeiras pessoas dentro da cirurgia coloretal, dentro da especialidade de coloproctologia, que fez um alerta a respeito da endometriose. E como seria importante os cirurgiões coloretais trabalharem em conjunto com cirurgiões ginecologistas, no tratamento dessa doença, que hoje a gente sabe que necessita uma abordagem multiprofissional. Então, como espelho daquilo que é executado aqui há muitos anos, o Sagaia e a clínica, eles construíram esse curso exatamente pensando nessa questão multiprofissional. Então, o curso foi executado com profissionais de alto gabarito, pessoas de reconhecimento internacional, com muita experiência, publicações e pessoas que já ensinaram muita gente a realizar a cirurgia adequada para a endometriose. Esse também é um ponto extremamente importante. Se a cirurgia não for feita de forma adequada, o prejuízo do doente é muito grande. E você estar aqui em um evento onde você compartilha todas essas ideias, com profissionais de alto gabarito, debates importantes a respeito de todos esses pontos que norteiam essa cirurgia, que na verdade é cheia de detalhes, enriquecem a qualquer um que venha aqui buscar esse aprendizado. Além disso, como um brinde, um bônus, a gente ainda tem as cirurgias ao vivo. E nas cirurgias ao vivo é sempre um desafio para o cirurgião. E, obviamente, pelo conhecimento dos profissionais que vieram aqui, escalonaram aí cirurgias mais simples e cirurgias extremamente complexas. A gente teve a oportunidade de ver aqui uma cirurgia que era a quinta cirurgia da paciente. Então, essa é uma cirurgia extremamente difícil de ser executada e foi maravilhoso ver o resultado final desse procedimento cirúrgico, executado pelo Dr. Claudio Crispi. Então, assim, é muito bacana você poder ter essa experiência e vivenciar isso com cirurgiões renomadas. Então, assim, eu acredito que esse curso é um marco, não só para Cascavel, o estado do Paraná, mas principalmente para todo o Brasil. E daqui eu tenho certeza que sairão muitas ideias a respeito de treinamento e na forma adequada de treinar profissionais para o tratamento da doença endometriose, que hoje a gente estima que venha a cometer 7 milhões de mulheres no Brasil. O presidente ainda falou sobre a atuação da Sobrasil na prática diária dos cirurgiões brasileiros. Bom, a Sobrasil, quando iniciou a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia laparoscópica, obviamente que todo método novo, a gente tem aí uma série de resistências. E a Sobrasil, na verdade, foi uma sociedade que criou-se para que a gente pudesse divulgar de forma adequada e promover treinamento adequado para os cirurgiões que tinham interesse em fazer cirurgia minimamente invasiva. O Sobrasil hoje tem mais de 27 anos de atuação, é uma sociedade nova, porque a cirurgia laparoscópica também é nova. E a cirurgia laparoscópica, na verdade, ela chegou ao Brasil na década de 90, no início de 1990. E já nessa época, brasileiros, principalmente os ginecologistas, já iniciaram esse procedimento, na qual a gente colocava câmeras dentro do abdômen, colocava um gás para destender o abdômen e, com uma câmera, a gente conseguia ver melhor aquilo que a gente enxergava quando a gente abria o paciente. Eu não vou discutir aqui os benefícios grandes que a gente tem com uma cirurgia minimamente invasiva. Então, o papel da Sobrasil foi promulgar inicialmente esse tipo de procedimento de acesso. A partir do ano 2000, na verdade, 2006, quando chegaram os primeiros robôs no Brasil e agora existe realmente um boom da cirurgia robótica no nosso país, nos últimos cinco anos, a gente saiu de um número de seis robôs para hoje mais de 40 máquinas em todo o Brasil. A Sobrasil também é responsável por promover a utilização adequada da cirurgia robótica. Então, as ferramentas minimamente invasivas, seja a laproscopia ou a cirurgia robótica, são as ferramentas com as quais a Sobrasil, nas diversas especialidades, ginecologia, urologia, cirurgia torácica, cirurgia geral, cirurgia coloretal, têm desempenhado uma função importante na promulgação do conhecimento e na tentativa de tentar colocar regras para que a gente possa fazer uma cirurgia cada vez mais segura para os nossos pacientes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto